Música Olá galera, aqui quem tá falando é Israel Lucero e eu estou ligadíssimo no Câmera Ligada para falar sobre um pouco de ídolos da juventude. O Câmera Ligada quer saber quem são os ídolos dos nossos jovens e o que eles estão despertando nos meninos e nas meninas de hoje. Vontade de ser famoso? Pra quem? O vazio do consumo rápido, símbolo de vitória? Bom, eu que já sou sua fã, te espero no Câmera Ligada.